Essa frase aqui vai mudar o teu jogo. A mudança, qualquer mudança, mudança melhora de receita, por exemplo, acontece na velocidade do mais lento. A mudança não acontece na velocidade do mais rápido. A mudança acontece na velocidade do mais lento. Agora, pensa o seguinte, você tem algum processo ou alguma pessoa na sua empresa que é a mais lenta. Se você tem algum processo ou alguma pessoa que é a mais lenta, a melhora do teu negócio como um todo vai acontecer na velocidade dela, principalmente se for um processo de vendas. Se você tem uma página, você tem uma campanha incrível, a campanha é ótima, só que você tem uma página que não carrega. Não adianta ter uma campanha ótima, porque a página não carrega. Digamos que aqui, nesse primeiro caso, você tem aqui só 50% das ligações se transformam em agendamentos, que é essa parte do funil aqui. Só 50% se transformam em agendamento. De repente, você descobre que acontece isso porque a secretária que você pediu para ligar, ela tem vergonha de falar com as pessoas. Quando a pessoa não atende, ela desliga e nunca mais liga e fala que a pessoa não quis atender. Aquela pessoa é a mais lenta do processo, é ela que atravanca o processo. Mas se você transforma 50%, você muda o processo e você transforma em 75%, ou seja, você aumenta em 50% só essa etapa, só mudando o script da secretária ou mudando a secretária, o que acontece com a tua receita? Sai de 30 mil e vai para 45%. Porque o efeito é alavancado, né? Quanto pior a etapa do processo e quanto mais você melhora ela, maior vai ser a alavanca no resultado final. Então você sempre vai procurar pela pior parte do processo. Por aquela que está horrorosa. É ali que você vai colocar teu foco.